Além de ter o privilégio de jogar contra o Rei Pelé em João Pessoa, ele se consagrou como o maior goleador do Botafogo da Paraíba. Eu tô falando de Chico Matemar, que fez 117 gols jogando como atacante do Botafogo. Acompanhe na matéria de Jair Maci Andrade. Em 92 anos de fundação do Botafogo da Paraíba, ninguém superou ainda o resultado da matemática que esse homem conseguiu em campo. Aos 76 anos de idade, Chico Matemático mantém o título de maior artilheiro da equipe. Em apenas 5 anos que jogou no Clube da Estrela Vermelha, ele fez 117 gols. O que representa 23,4 gols por ano. O nome de batismo é Francisco de Assis Gama, mas por fazer tantos gols e se posicionar de forma estratégica em campo, ganhou esse apelido de Chico Matemático. Além disso, ele teve o privilégio de jogar com o Rei Pelé. A lembrança desse dia está eternizada no recorte de jornal na parede da casa do ex-craque. Aqui, o ex-jogador e engenheiro civil aposentado mantém várias lembranças da história dele nos gramados. Pelo resultado positivo da matemática em campo, Chico chegou até a se eleger vereador em João Pessoa na década de 1980. Mas a paixão dele sempre foi o futebol. Cada troféu desse que tem aqui, tem uma lembrança, mas eu tenho muito orgulho em que na época eu jogava no Botafogo, ter sido um jogador exemplar, um jogador dedicado ao clube, tanto é que eu sou o maior artilheiro da equipe. E isso eu tenho como orgulho e levo, que não foi à toa, do trabalho que eu fiz no Botafogo, da dedicação que eu dei ao clube e durante toda essa minha trajetória de sacar tricampeão para a Ibanca. Em cinco anos, 117 gols, dá 23,4 gols por ano. É muito gol, para aquela época que até os campeonatos eram menores, né? E tinha menos times, menos jogos. Era, exato. Antigamente, o jogo era praticamente de oito em oito dias. A gente não jogava todo constantemente como agora, né? Mas mesmo assim, deu para mim fazer esses golzinhos, né? Que deu vitória ao Botafogo e muitos títulos que eu fiz para esse time do Botafogo, né? Uma das memórias mais nobres que Chico Matemático guarda aconteceu aqui, nesse estádio que fica na Vila Olímpica Paraíba. Foi justamente aqui que Chico Matemático ficou cara a cara com o Rei Pelé. Ele defendendo o Botafogo da Paraíba e Pelé jogando pelo Santos. Como foi, Chico? Você vindo aqui hoje, 55 anos depois, qual a memória que remete a você? É, muitas recordações, né, rapaz? Fico até emocionado, né? Porque naquela época que viu aqui o estádio completamente lotado, gente, tudo contra o lado. E Pelé dando as suas exibições, né? E a gente jogando contra ele, foi um negócio maravilhoso. Muito bom. Você chegou a disputar uma bola difícil com ele ainda? Sim, disputei, né? Porque a gente está ardendo em campo, tem que dar combate, eles também. Mas foi assim, tudo normal, né? O professor Eduardo Jorge Moreira tinha 12 anos quando o jogo foi realizado nesse pequeno estádio, que era o único da Paraíba. Ele ainda lembra de Chico Matemático jogando. Mas o centro das atenções não poderia ser diferente. Era mesmo o Rei Pelé. Quando eu vim, eu fui para cá, meu pai foi quem me trouxe. A gente veio em cima de um caminhão cheio de gente e não conseguimos entrar, né? Porque já tinha tanta gente e a gente ficou assistindo de cima do muro. De cima do muro? De cima do muro. Não tinha condição de entrar de forma nenhuma. E se você me perguntar alguns lances do jogo, eu não vou te dizer porque eu só vim para olhar Pelé. O rolho estava em Pelé. Só tinha um pretão lá com camisa 10 e o tarro de olho nele. E o pouco que ele fez em campo, para mim, era suficiente porque como hoje em dia a gente vê toda hora, toda instante, um atleta no vídeo, né? Você até já sabe o que ele pode fazer. Mas a gente ao vivo, eu via, se ele tocasse numa bola sem olhar, pronto, pagou o ingresso. Porque era Pelé que estava jogando, né? De tantos feitos que fez. E aí foi um feito, acho que, que não vai acontecer mais, na minha opinião, né? Foi aqui nesse jogo, nesse gramado, que o rei fez um dos gols do final da carreira dele. O gol de número 999. Embora, há quem diga que foi o milésimo. E vestido com a camisa da equipe que defendeu naquela partida, Chico parece voltar na matemática do tempo para cumprimentar a torcida, como fez em 1969. Viva, Chico, matemática, os maiores nomes da história do nosso futebol. Com grandes partidas, com grandes gols, né? Com história, ter jogado ao lado do rei Pelé não é pouca coisa não, viu? São 6h54 agora, Betinho Nascimento.